Mais de Brasil, a mensagem que eu queria passar para vocês é o seguinte, em termos práticos, o teto de gastos acabou. Sem o teto de gastos significa que o mercado exige mais prêmio nos ativos brasileiros, exigindo mais prêmio é mais juros, exigindo mais juros é a economia crescendo menos aí em 2022. O mais, e esse é o mais muito, muito importante, é mercado financeiro não é só o cenário, que o cenário é ruim e todo mundo sabe, é a diferença de cenário em relação a preço. E eu diria que hoje, se a gente olha um conjunto amplo de ativos locais, a gente está no patamar mais barato de ativos brasileiros nos últimos 20 anos. A gente não acha que o Brasil vai acabar dessa vez, o Brasil tem essa tendência de voltar para um ambiente mediano, então a gente está começando gradativamente, e essa palavra gradual é importante aqui no contexto, a gente não acha que os problemas brasileiros vão resolver da noite para o dia, mas gradualmente está aumentando o risco, principalmente juros curtos. Então, para todo fim prático, foi o fim do teto de gastos, não adianta nada a pessoa olhar só o ajuste de um ano, se você não sabe acontecer no amanhã e daqui a dois anos. E é isso que foi o problema do mês passado. Como ninguém mais sabe qual vai ser a trajetória do Brasil, as pessoas começam a exigir mais juros para carregar a dívida brasileira, as pessoas vendem a bolsa, dada sem certeza, isso aperta as condições financeiras na economia. Apesar do mercado já ter abaixado o PIB, é para baixo ainda. O mercado já está falando em zero, 0,5% de crescimento positivo em 2022. A gente acha que o tamanho de estrago que foi feito nas condições de liquidez e de confiança na economia é tão grande, o impacto pode ser até maior, a gente está falando de uma recessão no ano que vem. Como sempre eu estou falando, investimento não é só cenário, então o cenário é desafiador, sem dúvida, o cenário é desafiador. Mas você tem que ver o quanto já está refletido nos mercados. E como eu estava falando, na minha cabeça, a gente está indo para os patamares, você olha um amplo conjunto de ativos brasileiros, talvez o patamar mais barato dos últimos 20 anos. Mesmo que você tira as commodities, são os mais baratos, você está falando que a Bolsa Brasileira, mesmo tirando as commodities, está negociando para o ano que vem, há um múltiplo em torno de 10 vezes lucro, que é um múltiplo barato, que só bateu ali no meio da crise do Covid mais baixo, e já está parecido também com a crise de 2015 e 2016 do fiscal da Espreside Dilma. O que eu acho que vai acontecer é que a eleição do ano que vem, antes a gente achava que era mais risco, agora está havendo mais oportunidade. Então a gente vai para um sistema, independente do candidato, mais uma vez, indiferente de magnitude, mas que vai ter uma cara de aumento de tributo, e um gasto real que não vai ser zero, que o teto vai se substituir por uma outra coisa, mas que vai crescer moderadamente. Eu acho que isso aqui está ficando atrativo, a economia não aguenta um nível de juros de 13%, como eu já mostrei, a economia já vai estar suficientemente fraca no ano que vem. Eu acho que aqui está começando a ter oportunidade, e a gente está gradualmente aumentando.